A astronomia é provavelmente a mais antiga das ciências, de importância vital, faz parte da história da humanidade e conduz-nos ao futuro. No passado foi usada por diversas razões, como medir o tempo, marcar as estações do ano ou navegar nos vastos oceanos. Hoje em dia a astronomia e as ciências espaciais respondem a questões elementares sobre a nossa existência. Inspiram artistas, escritores e sonhadores, geram riqueza impulsionando a inovação e a economia. Alguns dos resultados práticos incluem computadores pessoais, satélites de comunicação, telemóveis, painéis solares, escândalos de ressonância magnética, microlaser e muitas outras aplicações para a medicina. Tudo isto graças à astronomia e às ciências espaciais. Obrigado.